A cada XP que eu ganho, o Minecraft fica mais realista Mas essa não, ele começa muito feio E pra eu evoluir, eu preciso conseguir meu primeiro XP Eu posso te dar um de XP? Sério, Naru? É, sério Então me dá Calma, cara, se eu te dar esse XP, você vai precisar resolver uma coisa Que coisa? Depois que o mundo ficou todo branco, eu não sei o que são os blocos que estão no meu inventário E eu quero que você descubra pra mim Mas isso é quase impossível Eu não tô nem aí, quem deixou o mundo todinho branco foi você Então resolve isso daí Tá, me mostra aí o primeiro bloco O primeiro bloco é esse aqui Deixa eu ver uma coisa Então o bloco não dropou Ah, Cadres, e se aquele bloco fosse importante? Pela velocidade que eu quebrei, eu acho que aquilo era um bloco de folha da árvore Ah, é verdade Foi a folha que eu peguei com a minha tesoura, eu não ia usar ela pra nada Tá, já que você descobriu o primeiro, agora tenta descobrir esse daqui Eu conheço esse barulho, deixa eu fazer um teste Era o que eu suspeitava, esse bloco é um bloco de areia Ah, é mesmo, eu peguei essa areia pra fazer uma TNT Nossa, você é bom nisso, hein, Cadres Tenta adivinhar esse daqui então Ah, e se eu tentar quebrar? Não sei se é um bloco resistente, hein O único bloco resistente desse jeito que eu conheço é Obsidian Ah, é verdade Eu tinha pego esse Obsidian pra fazer um portal Você descobriu tudo, Cadres Nossa, muito obrigado, agora toma o seu XP Agora eu tenho um de XP O Minecraft pode evoluir a qualquer momento Ah, finalmente as cores voltaram Eu já tava ficando doidinho Mas ele ainda tá muito feio, ele tá só com dois pixels Ah, 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 você é muito engraçado, Cadres Eu tô muito feio, isso sim Pelo menos agora eu consigo identificar o que são os blocos É, mais ou menos Mas ainda dá pra melhorar, só que eu preciso de 10 de XP Eu tenho uma proposta pra você, Cadres Se você conseguir um diamante pra mim, eu te dou esse XP que você precisa Ah, tá bom, eu vou lá buscar Ok, eu vou estar te esperando na minha casa Certo Eu podia até minerar esse diamante pro Naru Mas com essa textura, eu nunca ia encontrar diamante nenhum Pera, pensando bem, o Eld, ele é muito rico Se eu pegar um diamante dele, não vai fazer falta, né? Tá, vai ser isso mesmo que eu vou fazer Aquela ali é a casa do Eld E até com essa textura horrível, a casa dele continua muito bonita Mas antes de entrar, eu tenho que conferir se não tem ninguém em casa É, não tem É a hora perfeita pra eu entrar e roubar um diamante dele Eu sei que ele tem uma sala secreta, onde ele guarda todos os itens dele Que fica debaixo da terra Mas essa textura é muito difícil de achar um alçapão Mas se eu fosse o Eld, onde eu colocaria o alçapão? Eu acho que eu ia colocar ele, escondido Em um canto, tipo esse Nossa, encontrei! Isso quer dizer que eu só preciso procurar o diamante O que é isso tudo? Isso tudo deve ser barris de itens Olha só quantos tem aqui É até difícil de identificar qualquer item com essa textura Mas o diamante, ele é azul e bem clarinho Então não deve ser tão difícil de achar ele Olha, eu acho que eu encontrei Ah, não, é só um azulejo Aqui tem outro bloco azul O que será que é? Minério de diamante Ô, Naru, não tinha falado nada de ser um diamante puro, né? Eu vou levar esse daqui mesmo E aí, conseguiu meu diamante? Consegui ele, tá bem aqui É, isso aqui é um diamante bruto Eu queria ele, só um diamante Você não disse como era o diamante Você só disse que queria Tá, toma aqui seus XP Boa, eu consegui os 10 de XP Isso significa que agora o Minecraft vai evoluir Ah! Nossa, o Minecraft tá bem mais bonito agora Sim, porque agora chegou a hora De evoluir pras texturas mais bonitas do jogo Daqui pra frente, só vai ter textura cada vez mais impressionante Mas Cadres, tem como o Minecraft ficar mais bonito que isso? Claro que tem Porque agora a gente tá na era medieval Mas as próximas eras vão ter texturas bonitas, realistas e até ultra realistas Sabe uma coisa que eu quero muito ver? Uma galinha realista Galinhas são os meus animais preferidos Pra sua sorte, a galinha é o mob mais realista da última textura Ah, eu só quero ver Então, pra você poder ir pra próxima textura logo Eu tenho outra missão pra você Que missão? Eu preciso que você pegue um bloco de ouro do guardião Pera, aquele que fica no monumento do oceano? Aquele mesmo Tem uma lenda que diz que aquele ouro é o ouro mais resistente do mundo Ai tá, eu pego Toma isso aqui ó, pra te ajudar Obrigado Desse jeito as coisas vão ficar mais fáceis Essa textura deixa o Minecraft bem diferente E eu tô ansioso Pra saber como que ele deixa o templo e os mobs do oceano Eu já tô aqui na beira do oceano E olha só o que eu achei ali embaixo Um templo E ele fica muito bonito com essa nova textura Eu já vou tomar aqui a minha poção de respiração aquática Que o Naru me deu, porque senão eu vou ter problemas embaixo da água Vamos lá então 3, 2, 1 e já Nossa, olha aquele golfinho A textura deixou ele muito bonito E também todos aqueles peixes Tá tudo muito lindo Ah! Aquele guardião me assustou de verdade Com aquela textura o olho dele ficou muito realista Ele fica até redondo Ai! Pelo jeito eu vou ter muito trabalho Pra pegar esses blocos de ouro Toma essa, seu bobão Agora eu preciso entrar no templo Porque a poção não vai durar muito tempo Ai, mais um Esses guardiões são muito fortes Esse ouro deve ser poderoso mesmo Mas toma essa, seu caolho Agora eu acabo com você Se esses guardiões já estão muito assustadores Imagina só como deve ser feio o rei deles Ai, por que esses templos tem que ser tão grandes assim? Olha, eu acho que eu encontrei onde ficou o ouro dos guardiões Mas eu também encontrei o guardião ancião Olha só o tamanho desse guardião Se ele sonhar que eu tô aqui dentro Ele acaba comigo Eu vou tentar pegar esse ouro em silêncio Pra ele não me ver Calma, calma Muita calma nessa hora Nossa, como esse ouro é lindo Ele tem uma fênix desenhada nele Ah, não Eu acho que o guardião ancião percebeu que eu vim roubar o ouro dele Ai, ai, ai Ai, que bicho mais feio Corre, Cadres, corre Que correr o que? É nadar Nada, Cadres, nada Nossa, essa foi por pouco Ah, eu preciso sair da água Essa foi por muito pouco Eu preciso ir logo até o Naru Antes que aqueles guardiões venham até a beira da água Ué, cadê o Naru? Ah, quem que tá me ligando? Alô Oi, Cadres, onde é que você tá? Eu que te pergunto, é Eu tô na sua casa Ui, não vai acreditar O Bento me enganou E fez um trabalho comigo O Bento? O que que ele fez? Ele me chamou no led Dizendo que tinha que me mostrar uma coisa muito legal E me prendeu numa jala no meio da lava O problema é que ele levou todos os meus itens Que incrível Oi, para de rir e vem logo me salvar E por que que eu devia te salvar? Porque se você me salvar eu te dou uma quantia de XP Pra você passar pra um Minecraft mais realista Mentiroso Você nem me deu os XP pelo ouro do guardião que eu peguei pra você Ah, é verdade Eu tô te mandando aí agora pro comando Aí, agora o Minecraft vai atualizar Ai, que susto, Naru O que que foi? Agora que o Minecraft atualizou Eu ainda tô mais realista e mais assustador Vem logo, Carlos Eu tô com muito medo Tá, mas onde é que eu vou encontrar um portal do Nether? Tem um dentro da casa do Bento Foi por ele que eu vim pra cá Ok, eu vou pra lá Vem logo, antes que o Gert apareça Calma, Naru Eu tô indo O Naru é muito burro, hein Quem que confia no Bento desse jeito? Todo mundo sabe que o Bento adora fazer trollagens Mas deixa isso pra lá Antes que aquele bobão seja pego por algum mob Aquela ali é a casa do Bento E eu espero que ele não esteja em casa Senão eu não vou conseguir entrar no portal Ha, 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 ha Aquele Naru é um bobão Ele caiu direitinho na minha armadilha Agora eu preciso pensar em uma próxima pessoa pra trollar Droga, ele tá dentro da casa dele Como é que eu vou salvar o Naru agora? Pera, eu já sei Eu vou usar o meu celular pra ligar pra ele E chamar ele pra sair Assim ele vai sair de casa E eu vou ter o tempo pra entrar no portal E sovar o Naru É, eu vou fazer isso agora E aí, Cadres Tudo belezinha? Tudo sim E com você? Ah, comigo tá beleza Mas me diz aí O que que manda? Eu tô no maior tédio aqui Você não quer sair pra fazer alguma coisa, não? Sair? Tipo, sem rumo mesmo? É, pra fazer qualquer coisa mesmo Ah, por mim tá beleza Ok, vem aqui em casa então me encontrar Eu tô indo agora mesmo Tchau Tchau Boa, deu certo Agora eu só preciso esperar ele sair de casa Eu já achei a próxima pessoa que eu vou trollar hoje E vai ser o Cadres Ai, esse Bento me paga Mas eu tenho que ignorar isso O foco agora é o Naru E como o Bento tá longe o suficiente Eu já posso entrar na casa dele Pronto, agora eu só preciso entrar no portal Mas já que eu tô aqui Por que não olhar os baús do Bento, né? Afinal, eu vou precisar de alguns itens pra salvar o Naru O Nether é muito perigoso Os baús do Bento devem ficar bem aqui Nossa, o Bento não tem nada de útil no baú dele, hein? A não ser essa poção de resistência ao fogo Que pode me ajudar lá no Nether Ah, deixa eu ver Talvez alguns barcos podem me ajudar também a atravessar a lava E... É, eu acho que só Ai, aquele Cadres me paga Ele mentiu pra mim dizendo que estava em casa Ai, eu tô doido pra trollar alguém Ah não, o Bento já tá voltando Eu preciso entrar naquele portal e ir pro Nether logo Ai, eu cheguei no Nether Agora eu só preciso encontrar o Naru Ele não deve estar muito longe Ah! Peraí, eu acho que eu escutei gritos dele Nossa, o Nether fica bem mais assustador Quando eu tô usando essa textura realista Olha só como essa lava fica brilhante Cadres aqui! Ali, achei o Naru Agora eu só preciso pensar em uma forma de salvar ele Eu sabia que aqueles itens do Bento iam ser úteis Eu já sei o que fazer Eu vou usar essa poção pra chegar até o Naru Ai, Cadres, ainda bem que você tá vindo pra me salvar Eu tenho muito medo desse lugar Me tira daqui! Calma, Naru, eu vou te tirar Nossa, Cadres não fica bravo comigo É, só que eu sou meio metroso Ai, não sei o que seria de mim sem você, Cadres Agora me dá a minha poção Vamos embora daqui logo Esse lugar me dá arrepio Poção? Que poção? Ué, poção de resistência Eu falo pra eu ir nadando na lava até o outro lado com você Eu só tinha uma poção Uma poção? Sim, só uma Mas... Mas e agora? Como é que eu vou atravessar esse riozão de lava? Pra você eu trouxe isso daqui Cadres, deixa ele ser burro O barco queima na lava Como é que eu vou atravessar tudo isso daqui de barco? Você não vai navegar na lava Você vai fazer um MLG de barco até chegar do outro lado MLG? Isso aí Meu nome é Naru? Não é Dream não? Tá me confundindo, é? É isso ou você fica aqui pra sempre? O que você prefere? Eu prefiro ficar aqui pra sempre Então tá, minha parte é ofício Tchau, Naru Ai, espera por mim É, eu consegui? Eu consegui! Parabéns, Naru Agora vamos pra superfície Porque eu quero ver logo como o meu Minecraft vai ficar na próxima atualização Tá, vamos logo Cadres, eu tô muito feliz de estar aqui de volta E seguro Eu não sei nem como te agradecer Me agradece dando aqueles XP's que você prometeu e até agora nada Ah, é verdade Como será que é o próximo evolução do Minecraft? É o que a gente vai descobrir agora Nossa, Cadres O Minecraft tá muito realista Olha essa iluminação Olha essa água É tudo perfeito Você não viu nada, Naru Porque essa foi só a terceira ainda mais realista As próximas duas vão ser muito, mas muito mais realistas Essa eu quero ver Eu posso te dar esses XP Tudo se você fizer mais uma missãozinha pra mim Pode mandar Agora, eu já tô seguro de novo Eu quero que o Bento pague pelo que ele fez comigo E o que eu tenho a ver com isso? É, eu quero que você pegue um sensor de Skook lá na Cidade Anciã Pera, Cidade Anciã? Isso aí Mas não é essa que vive o Arden É, ela mesmo Pra que você quer esse sensor? Quando você trazer ele pra cá, eu vou te explicar tudinho Só faz isso, por favor Tá, eu não queria ir lá porque é muito perigoso Mas eu vou pelos aventureiros que estão assistindo esse vídeo Tá bom, Cadres Quer dizer, Cadres Vai logo lá Naru, não fala esse nome porque senão um dia ele volta Foi sem querer Tá, eu vou indo Eu já vim aqui na Cidade Anciã E aqui eu preciso tomar muito cuidado Porque quem que não sabe Que aqui mora o Grande Warden Se eu fizer barulho três vezes, ele vem me pegar E nossa, essa textura deixa esse lugar muito bonito e iluminado Pena que é um lugar tão perigoso Mas o que o Naru precisa é de uma plantinha Que tem aqui nesse bioma Que percebe todo tipo de sol Ah não Eu ativei um sinalizador sem querer Se eu ativar mais dois, eu tô frito Mas por aqui tem várias plantinhas Só que elas tão muito perto dos sinalizadores Então eu não posso quebrar elas Eu só posso quebrar se eu encontrar alguma isolada Assim eu não faço barulho nenhum E o Warden não me encontra Ali, eu acho que eu encontrei uma Eu só preciso quebrar ela com cuidado Ah não, ela não tava isolada E o problema é que se eu fizer mais algum barulho O Warden vai aparecer Eu preciso ir pra casa logo em silêncio Devagar e em silêncio Devagar e em silêncio Ai, ah não, ah não, ah não Ai, eu preciso correr Ele não para de me perseguir E agora o que eu faço? Pera, o Naru mandou uma mensagem no chat Como tá a missão aí, Cadres? Que demora, hein? Ai, que demora o quê? Eu acabei de chegar Pera, eu tive uma ideia Eu vou usar um comando pra me teletransportar até o Naru E escapar desse monstro Caraca, que demora, hein? Não dá pra confiar em nenhuma missão no Cadres Ah, cheguei Ah, que susto, menino Você não pode ir dando teleporte nas pessoas assim sem avisar Quase me mata no coração Quase que eu morro do coração Eu que tive que correr de um monstro gigantesco Pra buscar esse bloquinho aqui pra você Calma, Cadrinhos Pensa pelo lado bom Lado bom? Ih, tem um lado bom? O lado bom é que agora Eu vou te dar uma conta de XP que você precisa Pra evoluir seu Minecraft Ah, me dá esses negócios aí então, vai Aí vai Próxima textura Lá fomos nós Ah Mamba, a sua melhora É sério que tem como ficar melhor que isso Claro que tem A última textura é a textura mais realista do mundo inteiro Eu tô muito ansioso pra ver como é isso E também tô muito ansioso pra ver a galinha realista Eu também Mas afinal Pra que é que você quer aquele sensor de Shulker mesmo? Para a sua última missão? E qual que é a última missão? Agora finalmente eu vou me vingar do Bento E o que é que o sensor tem a ver com isso? O Bento além de trollar todo mundo É o vizinho barulhento da vila E ninguém suporta ele com aquela cantoria desafinada Eu quero que você coloque essa Shulker com redstone e TNT Debaixo da casa dele Assim, quando ele começar aquela barulheira BOOM A casa dele vai pro Beleléu Que trollagem boa Ele vai aprender a nunca mais fazer essa barulheira toda Pois é, mas você tem que ir logo Aproveita que ele acabou de sair de casa Tá, eu vou Mas cadê os materiais pra trollagem? Ah, é verdade Tá aqui, ó Obrigado Hahaha, eu tô ansioso pra ver Já vim aqui na casa do Bento E agora é só começar os trabalhos Olha só como esses blocos são realistas Nem parece que eu tô jogando Minecraft Eu vou colocar bastante TNT aqui Pra acabar com tudo Isso é pra ele aprender a parar de trollar os outros Prontinho Ah, agora eu só preciso tapar tudo isso daqui E pronto Agora quando ele começar com a cantoria dele Ele vai ver o que é bom E olha ali, ele tá chegando Ai, ai Nada como a sua casinha depois de um dia cheio de trollagem Dá até vontade de cantar Ninguém precisa de padrão Cada um com a sua beleza natural Que barulho é esse? Aaaaaaah! Cadres, você viu como a explosão foi bonita? Eu vi sim Essa textura deixou tudo perfeito Mas agora chegou a hora da textura mais realista do mundo Eu tava muito ansioso pra ela E essa é a textura mais realista do Minecraft inteiro Essas daqui são as planícies, o céu e a grama E os mobs também ficam muito realistas Olha só esse zumbi Olha essa água como é transparente Parece até vida real Que o Nether fica cada vez mais assustador Olha essa lava, que brilhante Que esse e esse é o mob mais realista dessa textura A galinha parece até uma galinha da vida real Essa textura com certeza é a mais realista do mundo E pra conseguir usar ela Você precisa de um computador muito bom como o meu Depois que o meu PC explodiu Eu comprei o novo e atualizei o Minecraft Pra agora a cada XP que eu ganhar Eu ficar mais quente O problema é que eu começo congelado Tá muito frio E pra evoluir eu preciso cumprir desafios E o primeiro desafio que eu preciso fazer Pra aumentar o meu XP é Escape do cubo de gelo Ai, tá bom, eu vou escapar Até porque eu tô com muito frio Tô até tremendo aqui Deixa eu tentar quebrar esse bloco de gelo Pra ver se eu escapo Meu Deus, aqui tem água Eu vou morrer afogado se eu demorar muito Ai, vamos lá Eu preciso quebrar isso daqui logo Se eu quebrar mais esse bloco Eu já consigo escapar Agora vem aqui pra cima, boa Ah, não Começou a nevar E agora que eu vi o meu XP aumentou Eu tô só com menos um Daqui a pouco já fica positivo Mas ai, ainda tá bem gelado Tá até congelando minha tela Se eu continuar aqui Eu não vou aguentar Eu vou ficar morrendo de frio Mas qual que é o meu próximo desafio Pra eu conseguir me esquentar Faço uma roupa de couro Ela precisa ser branca Ai, mas aonde que eu vou encontrar Uma vaquinha aqui Pra pegar couro dela Ai, eu preciso tá saindo Desse lugar de neve Pra tá encontrando O que que é isso? Por que que tá aparecendo O bloco de gelo aqui do meu lado? Pera aí Deixa eu testar um negócio Eu tô andando E o bloco Ele tá me seguindo Ele tá me acompanhando Eu acho que eu ganhei um poder Toda vez que eu ando Aparece um bloco de gelo Do meu lado Ah, isso daqui só tá servindo Pra me deixar com mais frio ainda Eu encontrei essa vila aqui E nela tem vaquinhas Eu vou tentar dar um jeito De derrotar essa vaquinha De um jeito muito legal Vem aqui vaquinha Eu vou tentar congelar você Com o meu poder Ah, vem aqui vaquinha Toma, toma Tá funcionando Eu consegui derrotar ela Com o meu poder de gelo E o bom É que eu já ganhei dois couros Agora eu só preciso acabar Com essas outras aqui também E aí eu consigo Muito bloco de couro Olha isso Já tô acabando com a segunda Ah, mas ela escapou Do meu gelo Toma, vaquinha Do meu gelo você escapou Mas da minha mão Você não escapa Aí consegui derrotar Muita vaquinha E agora eu já tenho Trinta e oito couros Eu já posso Tá vindo aqui Na crafting table E tá fazendo A minha armadura Pô, eu já consegui Fazer tudo Só que ainda Tá faltando uma coisa No desafio Eu tinha que fazer ela branca E isso daqui tá marrom Eu preciso tá encontrando Aquelas florzinhas brancas Pra tá conseguindo fazer o corante E aí Eu pinto essa minha armadura Nossa, eu tô andando Tanto atrás dessas florzinhas Que eu cheguei até Num deserto Que tá nevado Eu nem sabia Que no deserto nevava Mas, mas, mas Peraí, peraí Olha aquilo que tá atrás de mim É a flor que eu tô procurando É dessa daqui Agora eu consegui Transformar ela Em corante E vou tá conseguindo Pintar a minha roupinha E agora Pra eu conseguir Mais XP Eu só preciso Tá vestindo ela E boa Eu ganhei mais XP Agora eu tô Com um positivo E olha isso A neve parou de cair E tá mais quentinho Mas esse ainda Foi só um de XP Será que quando eu tiver Sem XP Tudo que eu tocar Vai virar lava E no XP 1000 Será que eu vou conseguir Derrotar o Ender Dragon Só encostando nele Mas pra eu conseguir Evoluir mais ainda E chegar no XP 10 Eu preciso Fazer uma fogueira gigante E fazer ela pegar fogo Tá bom Deixa eu fazer essa fogueira Pra fazer ela Eu vou precisar pegar Muita madeira Então deixa eu vir aqui E quebrar um monte de árvore Eu vou até fazer um machado Pra ficar mais rápido Pronto Peguei bastante madeira Agora eu só preciso Construir a fogueira gigante E pra começar Eu vou usar esse bloco aqui De copostone nos cantos Pro fogo não se espalhar Pra fora Agora eu venho aqui no meio E começo a colocar os troncos Que vão pegar fogo E eu vou fazer uns troncos Muito grandes Pra fazer a maior fogueira De todas Terminei de construir E ela ficou Simplesmente gigante Agora eu só preciso Fazer ela pegar fogo Mas Mas Pera aí Pera aí Eu esqueci de pegar o fósforo Eu precisei descer aqui na caverna Pra tá pegando um pouquinho De ferro E agora eu vou ter um isqueiro E vou conseguir Tá tacando fogo Na nossa fogueira Então vamos lá 3, 2, 1 Acendi E vou subir pro XP10 Ai, ai Até caí aqui da fogueira Mas agora O que eu preciso fazer Pra chegar no XP35 Faço uma casa No meio do deserto Já cheguei no deserto E aqui é bem quente Até porque nesse lugar Não neva E também não chove E o lugar que eu vou construir Minha casa Vai ser bem aqui Só que Eu não quero usar esse bloco aqui não Eu não tenho quase nada dele Então Eu vou quebrar isso daqui E vou tá pegando Aquela outra madeira Minha casa vai ficar Muito mais bonita Deixa eu tá vindo aqui Pegando bastante madeira Então E agora Tá começando A construir a minha casa Pra começar Eu vou fazer Quatro pilares Pra ela Agora eu vou tá vindo Aqui na parede E vou tá usando Esse bloco de coboustone Eu vou até fazer Uma janelinha Pra eu conseguir ver Do lado de fora Agora eu vou pegar E vir aqui na crafting table E vou tá fazendo Uma porta Com essa madeira Que tinha sobrado E vou colocar Essa porta Bem aqui na frente Essa daqui Vai ser a entradinha Da nossa casa Agora eu vou vir Na parte de dentro E vou tá tirando Esse chão Porque eu não quero Ter chão de areia não Eu quero que o chão Da nossa casa Seja dessa madeira Aqui mais escura É muito mais bonito Mas peraí Eu acho que tá faltando Alguma coisa Não tá? É Tá faltando O teto Da nossa casa E pra fazer esse teto Eu vou usar Esse bloco aqui De carvalho escuro Vai ficar muito bonito É pelo menos Eu espero que fique bonito E pronto Terminei de construir ela E ela não ficou Tão feia assim né Mas eu ainda Não subi de XP Tudo isso Porque eu esqueci De colocar uma coisa Aqui na minha casa A caminha Quando eu colocar ela Eu vou subir Então deixa eu vir aqui E caminha Boa Subi de nível Tô com 35 de XP E agora as coisas Tão ficando mais quentes O que que é isso Na minha cara? Deixa eu tirar Minha armadura aqui Pra eu ver Tá tão quente Que eu tô até suando Deve tá fazendo Uns 35 graus agora É bem quente Mas eu quero mais Então pra conseguir 50 de XP Eu preciso Ir pro Nether E pegar lava de lá Nossa Aí sim vai começar A ficar muito quente Já construiu o portal aqui E agora eu vou tá Indo pro Nether Já cheguei E agora eu preciso Tá encontrando a lava Deixa eu ver por aqui Eu só tô vendo fogo Será que pra esse canto De cá não tem? Pra cá Pra cá tem Tem um pouco ali embaixo E também tem naquele canto Eu vou pegar e vir Por esse caminho aqui Pra tá chegando lá E aí eu pego meu balde Ai eu não sei se Foi a melhor escolha Eu ter vindo por esse caminho Aqui não Tem muito monstro Tá nascendo até Blaze aqui Ai meu Deus do céu Corre Eles me acertaram Foge Foge Eu preciso pegar aquele balde De lava logo Antes que eles acabem comigo Tá vindo mais bicho Ai eu preciso correr Senão eu não vou nem sobreviver Ufa Consegui me despestar Um pouco deles E já cheguei na lava Agora eu vou tá colocando Esses blocos Pra chegar lá em cima E ainda bem que nessa altura aqui Aqueles bichos Não conseguem me acertar Eu vou tá conseguindo Pegar o balde de lava E tá voltando direto Pro portal Deixa eu dar um pulo aqui então Boa peguei E agora eu preciso Dar um jeito de sair daqui Eu que não vou mais Por aquele caminho Dando a volta não Eu vou tentar fazer uma ponte Até chegar no portal Desse jeito É muito menos arriscado Eu vou tá até voltando aqui Pro mundo normal Pera aí O que que aconteceu comigo Eu voltei pro mundo normal Mas eu tô diferente As minhas mãos E as minhas pernas Tão pegando fogo Mas pera aí Se eu ganhar essas mãos E essas pernas de fogo Certeza que eu ganhar Algum poder também O que? Eu só tenho um pulo de fogo Esse poder aqui é muito legal Mas qual o desafio Que eu preciso fazer Pra chegar no XP100 E ganhar outros poderes E ficar mais quente ainda Mas o meu desafio é Cause um incêndio Na vila com seu poder Já encontrei uma vila E vai ser ela Que eu vou devastar Com chamas E pra fazer isso Eu preciso chegar Em algum lado De alguma dessas madeiras E tá usando o meu poder aqui Eu só preciso ficar Agachadinho Aí pronto Já me posicionei Agora eu vou ficar agachado Aí boa Funcionou Olha isso Tá pegando fogo Na casa do villager Socorro Incêndio Incêndio Nossa olha isso Com pouquinho tempo Já tá pegando fogo Em muita parte da vila Daqui a pouco Ela vai ser destruída inteira E aí vai ficar mais quente ainda Eu vou ir pro XP100 Nossa agora sim Eu acho que tá pegando fogo Em tudo E é Tava mesmo Porque eu acabei De ganhar mais XP E agora vocês já estão sentindo Porque eu tô sentindo Tá ficando muito mais quente O que que aconteceu com o meu cabelo Eu acho que o meu cabelo Tá pegando fogo Mas peraí Será que esse meu cabelo Ele também me dá um poder E eu vou testar nessa vila Eu vou tentar bater Com essa minha mão Que tá pegando fogo Bem nessa casinha aqui Então deixa eu chegar aqui E bater Nossa Olha isso Virou lava Tudo que eu toco Tá virando lava Que legal Eu vou ficar batendo Em tudo agora Olha isso Mais uma casa Mais uma casa Tá em chamas Mas se esse daqui Ainda é só o XP100 Imagina o XP1000 Mas pra chegar no XP1000 Eu vou precisar Transformar o mundo inteiro Em lava Eu vou ficar batendo No mundo inteiro Até ele encher de lava E agora que eu vi Tem uma barrinha ali em cima Que ela tá contando O tanto que falta ainda Eu tô quase perto da metade De transformar esse mundo inteiro Em lava E agora que eu percebi Eu posso tá nadando Por cima da lava Porque agora Eu não tomo mais fogo Pra ela De tão quente que eu tô Isso daqui é muito bom E nossa Agora eu já contaminei tudo Só falta o último bloco Que é esse que eu tô Aqui em cima Quando eu relar nele O mundo inteiro Vai ter sido contaminado Pela lava Ah mas então vamos lá Eu quero chegar no XP1000 logo 3, 2, 1 Bate Uou Agora o mundo inteiro Virou lava E uou Agora que eu vi o meu XP Eu já devo ter evoluído Só que eu quase não tô conseguindo Me enxergar aqui No meio da lava Eu acho que eu preciso Ir pro próximo desafio Pra eu sair desse lugar E o próximo desafio É derrote o Ender Dragon Só relando nele E peraí O que Onde que eu tô Eu tô no The End O desafio me deu TP pra cá E agora eu tô conseguindo Ver a minha skin Eu virei uma lava humana Apareceu uma dica Ali na direita Aperte a letra G O que que acontece Se eu apertar a letra G Ah E o que que tá acontecendo Comigo O que que é isso Saindo do meu lado aqui Eu fiquei gigante E agora tá até saindo Partículas de mim O meu poder Deve ser muito forte Será que eu consigo Acabar com o Ender Dragon Só relando nele Já tirei todos Meus itens do inventário E agora minha única força Sou eu mesmo Não Esses Endermans Esses Endermans Estão tentando me atacar Ah Eu vou pular em cima De vocês Uou Todos eles morreram Instantaneamente Eu acho que eles Não aguentam Meu calor E agora vai ser O seu fim Ender Dragon Vem aqui Uou Ele morreu Eu sou muito forte Ah Mas o que que aconteceu Comigo Por que que eu vim Pro mundo normal Eu tô ficando maior ainda Não Eu fiquei tão quente Que eu virei o sol Depois que eu virei o sol Eu precisei criar um mundo novo Pra eu voltar ao normal E nele eu configurei Pra cada XP que eu ganhar Eu ficar mais rico Só que essa não Eu começo muito pobre Eu moro embaixo dessa ponte E só tenho aquele tapete Pra dormir O problema é que eu já tô Ficando com fome E eu tô sem dinheiro nenhum Ah Então quer saber Eu vou ir até a cidade Pra pedir comida Eu já cheguei aqui na cidade E eu já tô vendo Uma vendinha Eu sei que essa vendinha Tem um monte de frutas E legumes Eu vou ir até lá Pedir comida Pra aquele villager Oi Bom dia Bom dia Como eu posso ajudar Eu tô com fome E eu queria muito uma maçã Certo Custa só um real Mas eu não tenho dinheiro nenhum Eu moro na rua Ah Tadinho Então Deixa eu te dar uma maçã Obrigado Eu tava com muita fome Você precisa arrumar um emprego Senão Vai morrer de fome É Eu sei Só que eu não sei Como eu posso arrumar um emprego A cidade tem uma escola Muito boa Se você estudar lá E tiver um diploma Você consegue arrumar um emprego Ah Tá bom Eu vou até a escola Boa sorte garoto Eu já cheguei aqui na escola Mas eu cheguei atrasado E a aula já começou Então eu vou bater na porta logo Olá Como posso ajudar Eu queria estudar Pra conseguir um diploma Você não pode entrar aqui na escola Sujo desse jeito Eca Ah Eu não posso entrar na escola Só porque eu moro na rua E agora O que eu vou fazer Já sei Tem um salão de beleza Do outro lado da rua Eu vou ir até lá Pra eu ficar limpo E poder estudar Oi Eu quero ficar muito bonito Eu posso te ajudar Bonitão Só vai custar 20 pratas 20 reais Mas eu não tenho nada Sinto muito Mas eu não posso fazer isso de graça Ai Eu preciso arrumar alguma forma De ganhar dinheiro E logo E pra ganhar esse dinheiro Eu vou pedir esmola na rua Será que alguém vai ser bom E me ajudar Ei Seu villager Será que você não podia me dar um dinheiro Sai daqui Seu nojento Ah É que eu não tenho chuveiro Pra tomar banho Mas olha O Eld Ele tá ali E ele tem muito dinheiro Eu tenho certeza Que ele vai me ajudar Oi Eld Oi Cadres O que aconteceu com você É que eu sou novo nesse mundo Então eu não tenho dinheiro nenhum Será que você podia me ajudar Me dando uma esmola Eu? É claro que não Cadres Todo meu dinheiro Eu consegui com o meu esforço Eu não vou ficar cuidando De mendigo por aí E como você ficou rico desse jeito Deve ser muito difícil Como? Como eu fiquei rico? Não te interessa Cadres Eu tenho que ir Tchau Ué Como será que o Eld Conseguiu tanto dinheiro assim? Ah Mais tarde eu descubro isso Ah Agora eu preciso de 20 reais Pra ir no salão de beleza Mas pera Tem um Iron Golem ali Ele é minha única opção Se ele não me der 20 reais Eu não sei mais o que que eu vou fazer É Oi Meu nome é Cadres Eu tô morando na rua Então eu não tenho dinheiro nenhum Você podia me dar um trocado? Claro Mas Mas Eu só tenho 5 reais Qualquer dinheiro ajuda Tá aí Muito obrigado Nada Se você quer ganhar dinheiro Você devia fazer alguma coisa Mágica Malabarezo Dançar Eu sei lá Nossa que boa ideia Eu já sei o que fazer Seu Golem Muito obrigado Nada nada Boa sorte Aquele Golem me deu uma ideia muito boa Eu vou dançar aqui na rua Assim as pessoas vão me dar dinheiro Nossa Isso é muito engraçado Gente Olha só como é que ele é engraçado Nossa Ele é um artista Toma um dinheiro Tá dando certo Eu já ganhei mais de 5 reais daquele villager Agora eu vou mudar de dança Essa é ainda mais engraçada Ele merece muito dinheiro Pronto Consegui 20 reais Agora eu posso ir no salão de beleza Ei Volta aqui Eu tava gostando da dança Eu voltei com dinheiro Isso é muito bom Então vamos começar Claro Eu quero ficar bonitão Pode deixar comigo Entre aqui por favor Nossa eu tô muito bonito Agora eu posso ir estudar Au 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 Não tá esquecendo de nada Ah é verdade Eu esqueci Agora sim Eu vou poder estudar E ganhar o meu diploma Será que ainda dá tempo De entrar pra aula Eu vou bater na porta Olá Como posso ajudar Eu vim pra ganhar o meu diploma Você tá atrasado Perdeu a aula inteira Ai por favor Deixa eu entrar Tudo bem Mas já está na hora da prova Ai eu vou ter que fazer a prova Sem saber de nada E se eu não passar Cada um nos seus lugares Eu vou entregar as provas Eu não quero conversas E nem ninguém colando hein Tomara que essa prova seja fácil Eu não estudei nada Por que que a calça você bota E a bota você calça Ai essa pergunta é muito difícil Eu vou pular pra próxima Se a pasta de amendoim É feita de amendoim A pasta de dente É feita de que Ah isso é muito fácil Se a pasta de amendoim É feita de amendoim A pasta de dente É feita de dente Agora é a última pergunta Por que o Cooper Atravessou a rua Eu vou saber por que Que o Cooper Quis atravessar a rua Alunos Eu vou no banheiro E já volto Nada de colar hein A professora saiu Eu sei que eu não posso Mas eu vou colar Eu preciso desse diploma Ei ei Tá surdo é Oi oi O que foi Fala baixo Ok desculpa Mas o que você quer Qual que é a resposta da 1 A resposta da 1 é Por que o criador do português quis Ah tá obrigado Ei Ah o que foi Qual que é a resposta da 3 Nossa você é burro Não estudou não Eu cheguei atrasado Me ajuda vai Tá tá A resposta é por que Tinha um gato correndo atrás dele Não é óbvio Ok obrigado Pronto aluno Já deu o horário Entreguem suas provas Calma aí professora Vamos logo Cadres Tá tá aqui Hum interessante Cadres Você passou Só errou uma pergunta Sério eu sou muito inteligente Não tem nada pra me dizer não Cadres Ah é verdade Obrigado Hum nada Tá aqui seu diploma Cadres Você já pode começar a trabalhar Eu consegui o meu diploma E o meu primeiro trabalho Vai ser como lixeiro E olha tem até uma mensagem lá em cima Consegui 100 reais O que vai acontecer Quando eu conseguir esses 100 reais Mas pra eu conseguir Eu preciso trabalhar Nossa olha só o tanto de lixo Que tem nessas casas Essa cidade tá precisando mesmo De um lixeiro hein Ainda bem que eu tô aqui Pra resolver tudo isso Aquilo ali é uma mansão E pelo jeito é a mansão do Eld De onde será que ele tira todo esse dinheiro Ele é tão rico Que até o lixo dele é feito de ouro Posso saber o que você tá fazendo Mexendo no meu lixo Eu? Eu tô tirando o seu lixo Ah agora eu sou o lixeiro da cidade Nossa mas que dó de você Você deve tá passando fome De tão pobre que você é Olha toma aqui 100 reais Isso não é nada pra mim mesmo Então pode ficar Ah e só um aviso Não chega perto da minha mansão Você é pobre demais pra isso Ah ele me humilha Só porque eu não tenho dinheiro Eu não queria pegar esses 100 reais Mas eu vou pegar Porque eu tô precisando muito Agora que eu consegui os 100 reais Eu virei um motorista E agora eu preciso conseguir Mais 200 reais Mas pra isso Eu vou ter que gastar o meu dinheiro Porque eu vou ter que comprar um carro Que eu já tô até aqui na loja Olá Bom dia Oi bom dia Eu queria comprar um carro Então você veio no lugar certo Nós temos muitos carros aqui Você pode escolher O problema é que eu sou muito pobre Qual que é o carro mais barato Que você tem O carro mais barato Que eu tenho É esse aqui Ele custa 100 reais 100 reais? É tudo que eu tenho Você não consegue fazer Um descontinho não? Nada de descontos É 100 reais Ai tá bom Eu vou só comprar Porque eu preciso muito Desse carro Tá aqui o dinheiro Feito O carro é seu Agora eu só preciso Achar as pessoas Que precisam de uma carona Ei Você tá fazendo corrida? Eu tô sim Pode entrar Pra onde você quer ir? Eu quero ir até o salão de beleza Tá bom Prontinho Essa corrida Deu só 50 reais Tá bom Peraí Você não é aquele aluno Que eu ajudei na prova Passando cola? Sou eu sim E você já conseguiu emprego? Ah Eu não acredito Que você conseguiu emprego Com as minhas respostas E eu ainda não consegui Devolve o meu dinheiro Ah Eu não vou devolver não É melhor eu ir embora Nossa Que menino mais doido Ei Você é motorista? Eu sou sim Então você dirige né Claro né Eu sou motorista Ah Sei lá Vai saber né Onde você quer ir? Eu quero ir até a escola Tá bom Não Não Mudei de ideia Eu quero ir pra loja de carro Ah Tá Não Não Agora eu quero ir pro shopping Se decide Que essa cidade aqui Nem tem shopping Ué Não tem? Não Ah Então eu não quero ir pra lugar nenhum Ah Mas você vai ter que pagar Porque fez eu andar tudo isso daqui à toa É 50 reais Ah Tá bom né Nossa cidade só tem gente doida Aqui motorista Ah Oi Eldy Pra onde que você quer ir? Pera O que que você tá fazendo com esse carro? Esse é o meu novo carro Agora eu virei motorista Você quer ir pra algum lugar? Não Sai daqui com esse carro de pobre Eu vou chamar uma limusine Ah o Eldy fica se achando só porque ele é rico Você tá fazendo corrida ainda? Eu tô sim Pode entrar Eita coisa boa E pra onde você quer ir? Eu quero ir pra minha fazenda Nossa Aquela fazenda da cidade é dele Ele deve ser muito rico Chegamos Ah que bom Você parece um menino bem trabalhador Se você quiser pode trabalhar na minha fazenda Eu pago uma tocha boa Tocha? Eu não preciso de tocha Eu não vou botar fogo em nada Dinheiro garoto Dinheiro Eu tô precisando muito de dinheiro E então eu aceito Então tá bom Toma aqui os 100 reais da corrida E já pode começar a aprontar pra trabalhar na fazenda Tá bom Nossa ele me deu 100 reais E a corrida era só 50 Ele é rico mesmo E agora eu sou um fazendeiro Eu já tô até aqui na fazenda Onde eu vou trabalhar E a minha primeira missão Vai ser colher e plantar todo o trigo O meu chefe me deu essas ferramentas Pra me ajudar E eu vou usar essa enxada Pra tirar o trigo Pronto Já colhi todo o trigo Agora eu só preciso replantar eles Com as sementes que eu consegui Eu também preciso arar essas terras Que não tão boas pra plantar Pronto Eu já acabei a plantação Vamos ver qual que é a próxima função A minha próxima função Vai ser matar e multiplicar os porcos Primeiro eu vou usar essas cenouras Pra multiplicar Agora vem a parte que eu não gosto Eu vou ter que matar esses porquinhos Pra pegar a carne deles Desculpa porquinhos Eu não queria isso Agora eu preciso tirar o leite das vacas Eu tenho aqui no meu inventário Cinco baldes Eu vou usar eles Pra tirar o leite das vacas Pronto Agora eu vou molhar O meu próximo trabalho A minha próxima missão É tosar todas as ovelhas Com a minha tesoura Olha só como as ovelhas São fofinhas Mas quando eu tiro a pele delas Elas ficam muito engraçadas Quando tão sem pelo Eu já tô quase terminando O meu trabalho de fazendeiro Só falta mais uma missão Que é pegar os ovos Das galinhas Eu já tô até vendo os ovos Esse trabalho é muito fácil Eu já até acabei Eita menino trabalhador A fazende tá limpinha Merece até o momento Sério? Na verdade eu vou fazer minhó Eu vou subir cedo e cargo E vai virar meu vendedor Isso é muito bom Obrigado Nada, sou Vamos lá que eu vou te passar o que fazer Mas antes Toma aqui o seu pagamento Eu já coloquei o meu uniforme de vendedor Agora eu posso começar a trabalhar É isso aí Procurado? Quem é esse? Ah, esse é o velho ladrãozinho da cidade O mágico golpista Ele vivia por essas bandas Dando golpe em todo mundo Com sua magia maluca Mas ele sumiu Foi um tempão Deve tá atrás das grades Bom, bom dia de trabalho garoto Até mais tarde Tchau O mágico golpista? Quem será que é esse mágico? Ai, compensa É de um milhão de reais Ele deve ser muito perigoso E aí, Cadres? Olhando pra foto do mágico golpista, né? Ah, eu só tava dando uma olhadinha Ai, se eu conseguisse pegar ele Eu tava feliz Um milhão de reais é muita coisa Mas ele nunca mais foi visto Então vamos esquecer isso aí Eu vim aqui porque eu queria comprar Três ovos pra eu fazer um bolo Certo, espera um pouco que eu vou pegar os ovos Tá aqui Custa só 15 reais Tá bom, toma aqui Valeu, Cadres De nada, volte sempre Ah, olá Bom dia Eu tava precisando de lã Mais 8 lãs Certo, eu tenho tudinho aqui Custa 80 reais 80 reais? Eu não tenho isso Vocês não aceitam esmeraldas? Não, só dinheiro Ah, então eu não quero Ah, esses villagers só querem saber de esmeraldas Esmeraldas não valem nada O que foi isso? Rio do cofre Mágico golpista Você não tinha sido preso? Ai, eu preciso pegar ele Mas eu não posso deixar esse dinheiro todo aqui Eu preciso pegar ele Depois eu devolvo esse dinheiro pro chefe Eu preciso ir atrás desse mágico Agora que eu consegui os 10 mil reais Eu virei um policial O que é aquilo ali no chat? Aperte V pra ganhar uma viatura Então quer dizer que agora que eu sou policial Eu também tenho uma viatura Isso vai me ajudar muito na perseguição do mágico Eu vou apertar o botão V Ué, não aconteceu nada Será que a viatura tá do lado de fora da loja? Olha, que legal Eu tenho a minha própria viatura Agora eu posso ir atrás daquele mágico Policial, você não vai acreditar Eu acabei de ver um mágico golpista E ele roubou meus ovos Roubou seus ovos? Por que ele roubou seus ovos? Eu sei lá Mas eu preciso muito deles É pro bolo de aniversário da minha mãe Tá, eu vou pegar eles Mas onde é que esse mágico foi? Ah, ele foi na direção da escola Tá, obrigado O que será que esse mágico foi fazer na escola? Polícia Ainda bem que você chegou O que foi? O que aconteceu? O mágico golpista que veio até aqui Roubou todos os meus livros Eu preciso deles de volta agora Senão eu vou te matar Calma, professora Eu vou pegar os seus livros de volta Mas você viu pra onde que o mágico foi? Ele estava indo em direção ao banco central Tá bom Ali ele tá indo até o banco Mas eu não posso deixar Ele vai roubar tudo Mas como que eu vou parar ele? Será que eu ganhei alguma coisa de policial no meu inventário? Pera, tem uma corda aqui Eu posso usar ela pra prender ele Eu só preciso chegar até ele bem devagar Um, dois, três, agora Consegui! Me solta Eu só vou te soltar na prisão E é pra lá que a gente vai agora Pronto, a sua jornada acabou Pode revelar quem você é Heldi? Oi, Cados Então é daí que vem todo aquele dinheiro? É claro Eu teria ficado mais rico se não fosse você Seu próprio intrometido E daí que eu não sou rico? Pelo menos eu tô livre Até mais tarde, Heldi Eu vou resolver os problemas que você causou na cidade Pronto, eu já entreguei os livros pra professora E os ovos pro Bento Agora eu só preciso devolver o dinheiro do meu chefe Eu não acredito que aquele salafare me roubou E agora aqui, o que eu vou fazer? Todo o meu dinheiro tá naquele cofre Calma, chefe Eu trouxe o seu dinheiro de volta Garoto Agora você é a polícia, é? Esse menino cresce rápido, hein? Muito obrigado por ter dado o meu dinheiro e me trazer de volta Não é nada É só uma forma de agradecimento Você é um menino bom Mas você faz o que com aquele mágico? Eu prendi ele na cadeia Isso aí não vai dar certo Não? Por quê? O Carlos é muito burro mesmo Ele esqueceu que eu sou mágico Ele se esqueceu que ainda tenho minha varinha mágica E eu passo a usar ela pra abrir um portal e sair daqui facinho Vai, fala Por que que não vai dar certo? Peraí, estão me mandando mensagem aqui no telefone Verão? Era o que eu mais temia Fala logo O que que aconteceu? O mágico escapou do Chilindrói e acabou de roubar todo o dinheiro do banco Pera, mas como ele escapou? Esse mágico é poderoso, garoto O único jeito de parar com isso de uma vez é chamando a polícia da mágica Polícia da mágica? O que que é isso? É a polícia que cuida de todo o mágico Se ele soubesse que esse carinha tá usando magia pra fazer o mal Ele ia se dar mal Mas como que a gente vai entregar ele pra polícia da mágica? Eu tenho um plano Você vai precisar exatamente do que eu pedi Certo Toma, você vai precisar disso aqui Mas tudo isso? Pra quê? Confira em mim, garoto Agora vai pra cidade que eu vou dizer o que eu sei pra você fazer A minha nova profissão é construtor Mas como você acha que isso vai me ajudar a pegar o Eld? Estão de Eld roubou o banco central, não é? Então você vai construir um banco com dinheiro fácil Pra atrair esse ladrãozinho pra uma maravilha Mas como que eu vou prender ele? A mágica dele é muito poderosa Confira em mim, meu menino Deixa comigo que eu resumo tudo Tá, eu já cheguei no lugar que vai ser o banco E agora o que que eu faço? Você já pode começar a construir Calma, construir bloco por bloco? É, ué Tem outro jeito de construir? Tem outro jeito sim Tem, é Que jeito? Tem um jeito especial que só eu sei fazer Eu vou usar a construção pronta Construção pronta? Que isso? É muito fácil É só eu entrar aqui no chat E digitar barra barra peixe E olha, apareceu Nossa, quanta tecnologia Na minha época não tinha isso aí não Agora eu só preciso encher de dinheiro falso Que eu já tenho um monte aqui no meu inventário É só eu colocar lá dentro Pronto, agora que o banco já tá terminado Eu só preciso entrar no modo espectador Que esperar o Eld vem roubar Eu fiquei sabendo que tem um banco novo na cidade E a minha chance de ficar mais rico ainda Eu não vou perder tempo Eu tô indo pra lá agora Aqui, aqui tá ele Novinho em folha Prontinho pra ser roubado Com os meus poderes mágicos Eu só preciso confirmar se não tem ninguém ali Ele tá caindo, ele vai entrar É, não tem ninguém Então eu vou entrar Nossa, quanto dinheiro Deixaram uma mina de ouro aqui sozinha Ah não, eu vou pegar tudo Pronto, ele já caiu Que agora, o que que eu faço? Nada, deixa ele achar que tá dando tudo certo Mas assim ele vai acabar fugindo Eu já consegui roubar tudo Agora é só eu sair correndo Ai, o que que tá acontecendo? Eu não consigo passar Ah, mas isso não é problema algum Eu consigo escapar com minha mágica O que que tá acontecendo? Tem alguma magia maior que a minha aqui Por que que o Eld não tá saindo do banco? Pera, o que que o meu chefe tá fazendo ali? Eu não acredito que você fez isso Calma, mestre É o que você tá pensando Mestre, do que que ele tá falando? Eu sou a polícia da mágica Calma, sério? Meu Deus, a minha cabeça vai explodir Você nunca mais poderá usar magia Nunca Ah não Você tirou meus poderes mágicos Parabéns, caso E se não fosse por você Eu não teria conseguido capturar ele E como prometido no cartaz Toma aqui um milhão de reais Nossa, isso é muito dinheiro Eu tô rico Depois que eu ganhei a recompensa Eu fiquei milionário E comprei a mansão do Eld Mas isso não é nada Porque eu ainda comprei muitos carros Um foguete E até um iate A única coisa estranha é que o Eld sumiu E ninguém sabe onde ele tá Quem me tira daqui? Depois disso Eu passei muito tempo na minha mansão O problema é que eu fiquei preguiçoso E lento Eu virei até uma tartaruga Então eu configurei o Minecraft Pra cada XP que eu ganhar Eu ficar mais rápido E pra eu ganhar XP Eu preciso cumprir desafios E o primeiro desafio é Pensa uma corrida contra um coelho Ué, mas que coelho? Ah, valendo! Eu preciso chegar lá antes dele Mas eu sou muito lento Eu sou uma tartaruga Ah, lento demais Ah, ah, ah Aí, ô, tartaruga Quem chegar na linha de chegada Primeiro vence Ah, eu preciso ser rápido Corre, tartaruga Eu vou ir pulando Eu vou ir pulando Ah, não Ela vai me ganhar Eu não posso deixar esse coelho me vencer Ah, coelho Coelho Você viu? Tem uma coelhinha muito bonita lá atrás Sério? Aham Vai lá, vai lá Ela tá te chamando Tá bom, tá bom Ah, eu enganei ele Ele foi mesmo Agora eu vou conseguir chegar aqui Na linha de chegada Ai, olha isso Agora eu tô me transformando num velhinho Eu já tô até bem mais rápido Mas esse ainda foi só um de XP Imagina o 10 mil de XP Que é o Sonic E o 1 milhão Que é o Superman Será que eu vou ser tão rápido Que eu vou conseguir correr Até chegar em outro planeta? Mas o segundo É pra eu tá virando um corredor E pra virar ele Eu preciso passar o parkour Por cima da lava Ai, mas eu ainda sou um velhinho Será que eu vou conseguir fazer esses pulos? Ai, vamos lá Eu não posso morrer O primeiro pulo eu já consegui Agora o segundo Esse terceiro eu preciso tomar cuidado Pra não bater a cabeça ali em cima Deixa eu vir aqui bem pelo canto E agora pula Consegui mais uma Só que eu ainda preciso passar tudo isso Consegui passar a primeira parte Mas ainda tem essa segunda Atrás dessa porta E aqui as coisas vão começar a ficar muito mais difíceis Já passei bastante Eu tô muito perto do final Eu só preciso acertar esses pulos aqui no slime agora E aí eu já chego no final Ah não Eu caí na lava Nossa, só fui por muito pouco Eu fiquei só com um coração Agora eu não posso tomar mais nenhum dano Eu vou pegar um pouco de impulso aqui no slime E agora me jogar Ai, consegui Agora eu preciso fazer mais esse pulo E só falta o último O que é isso daqui? Ai, quando eu piso Ele vai me jogar pra cima Eu preciso pegar o tempo certinho Deixa eu vir aqui Dar um pulo na frente E vai Não, não, eu errei Vamos de novo E pula Pula E agora vai Consegui E agora eu vou me transformar Em um corredor E olha só a minha velocidade com isso Eu já fico bem mais rápido E agora pra eu tá evoluindo E tá virando o Jake do Subway Surf Eu preciso tá correndo contra um cavalo E vencer ele Mas meu Deus O cavalo ele é muito rápido Olha só isso E olha Eu já dei tem pé aqui na corrida Já começou papai É, ele já começou Eu tô preso Me ajuda aqui garoto Quer ajudar o seu que? Eu vou é pular Não consigo pular Ai, eu não tenho habilidade de cavalo Eu vou ter que quebrar essa cerca Agora sim Vamos, vamos, vamos Ai, tem essas teias Tem essas teias pra me atrapalhar Volta aqui rapaz Eu sou maior que você Você tem que me ajudar Eu não vou te ajudar coisa nenhuma Eu já tô aqui no labirinto Em cima da lava Eu preciso ir com muita calma Fica pra trás aí o bobão Ele passou muito rápido Corre Ai, tem essa cerca Eu tenho que quebrar ela de novo Agora sim Vamos e quebra mais uma Ai, cavalo fica muito lento na areia da alma Haha, ainda bem que eu não sou o cavalo Eu sou um humano E agora só falta eu terminar de passar essa água E... cheguei E agora eu virei o Jake do Subway Surfers Olha só como eu já tô muito rápido Hoje eu tô até mais rápido que aquele cavalo E se isso é só no Jake Imagina quando eu chegar no Goku No Sonic e até no Superman Será que eu vou ser tão rápido Que eu vou conseguir até voltar pro passado? Mas o próximo é pra eu virar um tigre muito veloz E pra conseguir eu preciso escapar do guarda de Subway Surfers Ah não Ele também é muito rápido Ai, olha isso Eu já entrei no mapa 3, 2, 1 Valendo Corre Eu preciso fugir desse guarda Eu preciso desviar Eu não posso bater Senão ele chega mais perto Ai, aqui tá cheio de trem Não bati O guardi apareceu Foi rápido, foi rápido Vou te levar pra cadeia Tem essas teias aqui Essas teias ficam me atrasando Eu nem sabia que tinha teia no Subway Surfers Cadê ele? Esse moleque sumiu Ai, deixa eu pegar ele Tomara que ele bata de novo Ai, eu tô chegando agora no lugar mais apertado É um túnel de trem E o pior de tudo são essas teias que me atrasam Ai, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, achei você Eu bati, eu bati Dizia, dizia disso Ele tá bem atrás de mim Porta aqui Ai, ele tá bem perto, vamos Ai, eu tô perto Ai, eu tô perto Eu vou pegar ele A chegada tá logo ali na frente Eu não posso mais bater Não bati Tá achando que vai escapar? Vai, rápido, rápido Ai, ele tá na minha cola Cheguei E olha isso Agora eu virei um tigre Mas agora, pra eu ficar mais rápido ainda Ele tá virando o Flash Negro Eu preciso tá salvando o humano a tempo Por que que aconteceu um cronômetro agora de um minuto? Ah, socorro Que isso, que isso Tem alguém, tem alguém em perigo Eu preciso salvar a pessoa Parece que tá vindo daqui Parece que tá vindo daqui Ela deve tá pra essa direção Ai, tava vindo pra essa direção Mas eu não tô vendo ele Cadê o humano? Aqui, ó Me ajuda Será que é pra cá? É pra cá Cadê você? Cadê você? Olha pra trás, ô burrão Ele tá pra cá Eu preciso ser rápido O tempo tá acabando Olha, ele tá ali Ele tá cercado por lobos Peraí, esse daqui é o Bento? Ah, se eu soubesse que era o Bento Eu não via salvar, não Ai, me ajuda Ah, tá bom, tá bom O tempo tá acabando Só por isso eu ajudo Toma, lobo Toma Isso, isso, isso Falta mais um E eu só tenho 5 segundos Vem aqui Toma Ufa, obrigado Agora é só agradecer É o tigre Socorro, tigre Meu amigo é muito doido Mas peraí Agora eu peguei e virei o flash negro Olha só a minha velocidade E o legal é que eu sou tão rápido Que sai até raios vermelhos Quando eu fico de costa Tá, mas agora eu consigo tá virando o Goku E pra eu virar ele Eu preciso fazer esse desafio Eu só tô pensando em uma coisa Se eu já tô rápido desse jeito Sendo só um flash negro Imagina quando eu virar o Superman Que é o mais rápido de todos Será que eu vou conseguir ir pra outro planeta mesmo Só correndo? Tá, mas antes Eu preciso tá vindo aqui E virando o Goku E pra virar ele Eu preciso vencer a corrida Contra um avião E olha Eu já vim aqui na pista de decolagem E eu já tô vendo o avião Ele tá aqui do meu lado Ele já tá girando Eu acho que já começou É a minha chance É a minha chance É agora Ele ainda não decolou Mas ele tá indo Ele tá indo Ai, ele é muito mais rápido que eu Olha só o tamanho dele E pelo visto Quem chegar do outro lado dessa montanha Primeiro ganha Eu preciso chegar lá antes dele Corre Ai, ele tá passando aqui perto Eu acho que ele tá tentando me atacar Sai avião Sai Ai, o problema é que essa montanha aqui Demora muito pra eu subir O avião Ele tem vantagem aqui Ai, mas essa não O avião tá vindo Eu vou tentar atrapassear E acertar ele E olha Agora Ai, ele se tá parando de funcionar O motor deve ter pifado É a minha chance De chegar lá em cima antes dele Só mais esse pulo E Boa, consegui E olha Agora eu peguei E me transformei no Goku E o legal que sendo o Goku Eu ganho ainda um poder Se eu apertar G Olha só como eu corro rápido E ainda sai Raios azuis de trás de mim Mas o Goku ainda nem é o mais Meu Deus do céu É até difícil controlar a velocidade dele Mas o que eu tava falando É que esse daqui Ainda não é o mais rápido de todos O mais rápido de todos É o Superman E eu já tô bem perto dele Porque agora O próximo desafio É pra eu tá virando o Sonic E pra eu virar ele Eu preciso atravessar uma parede Com a minha velocidade Meu Deus Será que eu consigo isso? Eu vou atravessar Eu não consegui Mas eu acho que é porque Agora eu não tava usando o meu poder Se eu usar o meu poder Eu fico mais rápido Então já vim aqui numa vila Vou ativar o meu poder Boa, já tá saindo até os laios E agora 3, 2, 1 Atravessa Eu não consegui atravessar Eu bati e caí nesse buraco Eu devo ter que pegar mais distância Construir essa ponte aqui então Pra eu tá conseguindo pegar A distância suficiente Eu vou vir bem aqui na beirada E agora eu consigo correr Bem mais rápido 3, 2, 1 Vamos lá, atravessa Boa, atravessei Ai, olha Agora eu peguei e virei o Sonic Mas eu ainda tô na mesma velocidade do Goku Eu não fiquei mais rápido Peraí, e se eu apertar a letra aqui Ativa o poder Uou, olha só a minha velocidade agora Eu sou tão rápido Que eu chego do outro lado Sem nem mesmo ver Eu sou muito veloz Nossa, eu atravessei até esse rio de lava De tão rápido que eu sou Eu passo por cima dele E se isso daqui já tá muito rápido Imagina quando eu virar o Superman Mas pra eu virar ele Eu preciso Voltar pro passado Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei voltar pro passado Não, peraí Eu acho que eu sei Eu preciso fazer isso correndo Deixa eu pegar a distância então E agora corre, corre, corre Nossa, se não tá indo Eu só fico batendo nesses lugares Mas peraí Tem um lugar que é reto E eu não vou bater em nada Que é nessa pista do avião Ela é muito grande Eu consigo correr por aqui Sem bater em lugar nenhum É, eu só não posso correr pra fora Nem cair nessa ravina Aumentei mais ainda a pista Pra eu conseguir correr aqui Sem ver o final Agora sim eu vou conseguir Voltar pro passado Eu vou pegar muita distância Eu vou vir aqui nessa quina E agora 3, 2, 1 Corre, corre, corre Olha, tá funcionando Eu tô vendo o meu passado Não, mas aí ainda não é tão passado assim Eu não sei se vai contar Eu preciso ir mais pra trás ainda Quando esse mundo tinha acabado de ser gerado Nossa, eu tô vendo agora A hora que eu era velhinho Não, mas precisa ser mais Mais um pouco Pra ver quando eu era tartaruga Agora sim Ela apareceu Eu vou parar Sai, sai Onde que eu caí? Será que funcionou? Será que eu voltei pro passado? Eu vou ali onde entra nos desafios Pra ver Pera aí Tá tudo desativado E aqui em cima na placa Ainda tá a primeira placa Eu acho que eu consegui voltar pro passado E agora se eu clicar nessa alavanca Eu viro o Superman E meu Deus, meu Deus Só de costas Olha a distância que eu andei Eu sou muito rápido Eu ainda consigo voar Pera aí Então se eu consigo voar Será que eu consigo tá indo pra outro planeta? Eu vou testar Eu vou testar esse poder do Superman Deixa eu pegar bastante distância Agora eu vou reto e pulo Eu tô indo Eu tô subindo Ai, eu tô subindo até demais Você não acha não, mundo? O que que aconteceu? Por que que ficou tudo laranja? Pera aí Eu tô caindo Pera aí Eu acho que eu vim parar em outro planeta Eu sou tão rápido Que eu consigo ir de um planeta pro outro Só usando a minha velocidade Mas pera aí Eu vim pra Marte Só que eu esqueci de uma coisa Eu não consigo respirar aqui Eu não consigo respirar aqui